10 regras para ser feliz até aos 100 anos, segundo os japoneses. A maioria das pessoas sonham em ter uma vida longa e com saúde. Qualidade de vida é outra coisa que almejamos, assim como mais tempo para dedicarmos a nossa família e amigos. Por isso, o cuidado com o corpo e com o estilo de vida são assuntos cada vez mais abordados pela mídia e presentes nas conversas do dia a dia. Em Okinawa, no Japão, há um pequeno povoado chamado Ogini, conhecido pelo grande número de centenários. Para desvendar os segredos desses habitantes tão longevos, os espanhóis Héctor Garcia e Franzei Miralles foram até a aldeia e registraram sua experiência no livro Ikigai, Viva Bem Até os 100. No livro, os espanhóis contam os segredos que descobriram junto aos anciãos da aldeia. Afinal, qual é a receita milagrosa para que os moradores de Ogini tenham uma vida tão longa, saudável e feliz? O Ikigai, com certeza, faz parte dessa receita e consiste em ter uma razão para viver com um motivo para se levantar todos os dias de manhã. Mas claro que esse não é o único segredo da longevidade dos anciãos de Ogini. Então confira agora 10 dicas para viver até aos 100 anos. 1. Mantenha-se ativo Enquanto a saúde permite, os japoneses continuam trabalhando em atividades que lhes façam bem e tragam conforto. Quem abandona as coisas que ama e sabe fazer, perde o sentido da vida, escrevem os autores. O fim da vida laboral oficial não deve nos impedir de fazer coisas que tenham valor e se dedicar a um hobby, dando forma ao nosso pequeno mundo. 2. A calma deve imperar O estresse é uma das maiores causas do envelhecimento. Em Okinawa, as pessoas sabem organizar seu tempo de forma eficiente e com isso costumam levar uma vida sossegada. A pressa, segundo os autores, é inversamente proporcional à qualidade de vida. Quando deixamos para trás as urgências, o tempo e a vida ganham um novo significado. 3. Não coma até ficar cheio As refeições dos habitantes da vila de Yogi são ricas em peixe, legumes, tofu e batata doce. Além da alimentação saudável e do baixo consumo de sal, há outro fator que contribui para a boa saúde deles, o hábito de parar de comer quando estão 80% satisfeitos. Segundo estudos, o cérebro demora 20 minutos para registrar que o estômago está cheio. Além de pararem antes de estarem completamente saciados, os japoneses costumam comer em pequenos pratos para evitar excessos na alimentação. Com isso, o corpo não sofre desgaste por digerir tanta comida e nem ingere calorias em excesso a cada refeição, que é o que acaba acontecendo quando comemos movidos pelo impulso. 4. Tenha bons amigos Amigos verdadeiros são as melhores coisas que podemos ter na vida. São como um remédio que nos ajudam a esquecer as preocupações e nos apoiam nos momentos mais conturbados das nossas vidas. Para eles, podemos contar e ouvir histórias que nos façam sorrir, pedir conselhos, nos divertir juntos, compartilhar sonhos, enfim, viver. No Japão, as comunidades criam associações para que os habitantes estejam mais próximos uns dos outros e possam praticar atividades juntos, criando um forte vínculo de amizade e cooperação. O sentimento de segurança que a amizade proporciona contribui para uma maior satisfação pela vida e evita doenças tais como a depressão. 5. Esteja próximo da natureza Fomos feitos para nos fundirmos com a natureza, garantem os autores. E precisamos estar em contato com ela regularmente a fim de recarregar as baterias. Para você ter uma ideia, existe até uma terapia muito famosa no Japão, chamada Shinrin-yoku, que consiste em um banho de floresta para relaxar e repor as energias vitais. Boa parte dos japoneses também gostam de cultivar hortaliças e flores no seu quintal, e esse hábito ajuda a ocupar a mente e ajuda também a fortalecer esse vínculo com a natureza. 6. Sorria Maimuki é uma expressão japonesa que significa olhar para frente, ser positivo em relação a tudo que acontece à nossa volta. Mesmo nos momentos mais difíceis, é importante não esquecer que a vida está sempre em constante mudança. Não há mal que dure para sempre e não há tristeza que não finde. Por isso, procure celebrar cada minuto da sua vida. E não esqueça que o sorriso é uma arma poderosa, capaz de desarmar a terra os nossos piores inimigos. Manter o sorriso constante nos lábios também nos ajuda a estabelecer relacionamentos mais amistosos e nos incentiva a encarar a vida de uma forma mais relaxada e feliz. 7. Faça exercícios físicos Desde crianças, os japoneses são incentivados a praticar atividades físicas nas escolas e esse hábito se estende até a vida adulta e terceira idade. O exercício físico proporciona qualidade de vida e é importante para manter a saúde do corpo, além de ajudar a produzir hormônios que trazem sensação de bem-estar e felicidade. O uso da bicicleta na vida cotidiana, as caminhadas pelos parques, as reuniões nas comunidades para a limpeza do bairro, eventos recreativos, ou ainda, a famosa ginástica matinal, Horá de Otá e Só, ajudam a preparar o corpo para mais uma nova jornada. 8. Seja grato pelo que tem Além do costumeiro agradecimento antes e depois das refeições, os habitantes de Okinawa sabem da importância de ser grato. Por isso, costumam reservar um momento do dia para agradecer as bênçãos que recebem. Ter consciência da inconstância das coisas não deve nos entristecer, mas nos ajudar a amar o presente e as pessoas que nos rodeiam. Dedique um momento do dia para agradecer e a sua felicidade aumentará. Mas a que ou a quem devemos agradecer? Aos antepassados, a natureza, a família, aos amigos, ou seja, a tudo que ilumina o seu dia e que faz você se sentir feliz por estar vivo. 9. Viva o momento No Japão existe um provérbio que diz Hasta wa, hasta. Kyo wa, kyo. Ou seja, amanhã é amanhã, hoje é hoje. Esse provérbio já explica tudo. Precisamos viver um dia de cada vez. Sem nos dar conta, acabamos deixando de viver muita coisa sempre que nossa atenção se volta inteiramente para o passado ou para o futuro. Viver o momento presente com intensidade, nos permitindo experimentar coisas novas sempre que possível, deve ser prioridade em nossas vidas. Agindo assim, levaremos a vida sem tanto estresse, além de evitar a rotina, a mesmice. 10. Siga o seu Ikigai Ter uma razão para sair da cama todas as manhãs é indispensável para sermos felizes. Dar um sentido à nossa vida nos dá motivação para continuar vivendo com alegria e intensidade, mesmo após a aposentadoria. Busque um hobby, uma ocupação que faça fluir sua criatividade. Todas as pessoas têm dentro de si uma paixão, um talento que pode e deve ser explorado. Se você ainda não encontrou, não se preocupe, nunca é tarde para buscar essa motivação. Mas para isso acontecer, é preciso olhar profundamente para dentro de si. Só assim você conseguirá encontrar o seu Ikigai, o seu propósito de vida. Música 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 Legenda Adriana Zanotto